Gente, é o seguinte, presta atenção, sente o clima, sente o clima. Eita, chegou sexta-feira, hein? Você que tá aí acompanhando o nosso programa, presta atenção, tô toda arrepiada, tô toda arrepiada. Amanhã é sábado e o seu sábado vai ser totalmente diferente. O Sistema O Dia de Comunicação vem trazendo novidade todos os dias. E é claro que nós somos um sistema que crescemos a todo instante. O Sistema O Dia de Comunicação é sim, um sistema completo. Vem com jornal, gráfica, rádio, tem portal, redes sociais bombando e claro, TV O Dia. Nós somos uma TV que fazemos a diferença. 9.1 pode divulgar e nós estamos aí nas redes também pra você acompanhar. Só que é o seguinte, o que você tinha de diferente, agora tá ficando melhor ainda. Nós já temos o rádio na televisão, é claro. Olha, pode prestar atenção e você vê o rádio em todas as situações. Em todas as situações. E agora o rádio vai estar mais perto de você através dos anos 70, 80, 90. Você viveu? Vanusa, eu não vivi, mas eu queria ter vivido. Tem aquele filho que diz assim, Vanusa, é o seguinte, quando mamãe toca os sucessos que ela curtiu, quando mamãe dança os sucessos que ela dançava, ou quando ela começa a falar do que ela viveu, poxa, Vanusa, eu queria ter vivido essa época. Calma, porque com o Sistema Dia de Comunicação você pode. Vem pra cá, Marcelo Cibaldi. Muito bom, que coisa boa. Feliz te receber aqui, meu amigão. Feliz sou eu, toda vez que eu venho nessa casa maravilhosa. Pra você que se liga aí no Bom Dia News, olha aí, ó. Que tanda musical. Eita. O que era no rádio, a pedido do telespectador, vai. Eu sempre digo assim, do rádio pra TV pra ficar mais próximo de você. Eita, adorei. Muito bom. Bom, vamos lá, Cibaldi, amanhã, vem mais pra cá, fica mais um pouquinho de perto de mim, aqui tá bom. Aqui tá bom. Amanhã é dia de estreia, às 11 horas da manhã, nós vamos ter quitanda musical, agora, indo pra televisão. TV. Muito bom. Vamos explicar pra quem tá em casa. Bora. Quem tá ouvindo, vai continuar ouvindo. Bom, é, isso é uma dúvida dos quitandenses, eles estão aflitos, né? Estão aflitos. Estão aflitos, mas, primeiramente, bom dia pra você aí, pra toda a audiência do Bom Dia News. Muito obrigado aí pelo carinho. Pra você que não me conhece, eu sou o Marcelo Cibaldi, eu sou o dono da quitanda mais famosa do planeta, viu? Verdade, desde 2019. É, 2019, fevereiro de 2019, esse projetozinho veio pra TV, ou pro rádio, se tornou sucesso e agora nós estamos vindo pra TV. Então, os quitandenses que estão agora ligadinho no Bom Dia News, você não vai perder o Marcelo Cibaldi no rádio, não. São quatro horas de quitanda todo sábado, as duas primeiras horas integralmente pra você no rádio, e depois o Marcelo Cibaldi vai pra TV pra continuar a festa. Ah, então vai ser assim. Você começa com o rádio. Rádio. Sai do rádio. Pra TV. E só entra na TV. Na verdade, nem sai do rádio. Sai, sai. Sai do rádio e vai pra TV. Aí eu vou pra TV. Ah, entendi. É, eu costumo dizer lá na rádio, eu vou descer pra TV, não que eu esteja sendo rebaixado não, meu povo. É porque a rádio é no segundo andar, a TV é no primeiro. Verdade, porque a gente tem os diferenciais. Nós temos o nosso estúdio de televisão e temos o nosso rádio. Nosso rádio foi adaptado, sim, mas pra o que o nosso querido Marcelo vai apresentar pra você, tem que vir pro estúdio da TV. Tem que vir pro estúdio. Não é verdade? Na realidade, o Kitanda já era pra estar na TV, no canal Novo. Sim. Só que o formato, o formato que eu queria era o que nós vamos colocar em prática amanhã. Demorou uma coisinha, bem pouquinho, mas aí vai vir agora como o Kitanda realmente vai merecer. Vamos explicar pra quem tá em casa, é só um gostinho, que a gente não pode contar tudo isso. Na realidade, nós vamos trazer o essencial do rádio, o que eu achei interessante do rádio, os quadros de interação. Sim. Porque aí depois eu vou contar também amanhã no Kitanda na TV, eu vou ter uma participação do Sérgio Luiz, foi o cara que participou no primeiro ano do Kitanda, né? Então vou contar uma historinha. É aquela história da gratidão. É. Você sempre foi uma pessoa muito assim, eu tava agora há pouco conversando com o Marcelo e tava conversando com os meus colegas de trabalho aqui e a gente sempre tem essa interação. Essa gratidão, esse jeito de ser. A gente sabe que o rádio, quem viveu a época do rádio, a época ouro do rádio, sabe que essa consideração, esse respeito pelas pessoas sempre existiu. Tanto é que quem realmente ama rádio, ama rádio. Ama rádio. E o ouvinte que realmente gosta de quem presta serviço no rádio, sabe como é. E muitas vezes quando você vai pra televisão, a primeira coisa que eles imaginam, será que vai pra televisão, vai mudar o jeito de ser, porque quem tá no rádio, tem uma comunicação mais direta com o povo. Se amar, não deixa de lado, porque é questão de caráter, né? É, não deixa. Uma das coisas que eu falei aqui pro Sérgio, quando a gente ouve a possibilidade de vir pra TV, eu quero ficar solto. É porque é uma comunicação gostosa. É, porque aquele negócio de, porque TV muda muito, né? TV é assim, ó, a marcação é aquela, aquela minha marcação de, não, eu quero ficar solto. Mas nós estamos no sistema mundial de comunicação, uma TV que leva tudo a sério, com credibilidade, respeitando o telespectador, mas acima de tudo querendo que a sua vida seja mais leve. Nós levamos responsabilidade, falamos sério quando tem que ser falado, mas nós somos uma TV que queremos estar mais perto do povo, e o povo tá mais perto da gente. Na realidade, é a TV que mais cresce no Piauí. Claro! Já, já, vamos chegar ali a Parnaíba, essa região aí, nós vamos ver uma noite. Guarda, guarda, o que sabe, né? Então, ó... Não pode falar muito, não. Então, o Kitanda, amanhã, às 11 da manhã, na TV, mais às 9, o Marcelo Cibaldi vai estar ao vivo no rádio, viu? No rádio, 92,7. Começa às 11 horas em ponto. Na TV, 11 horas. 11 horas em ponto. É, no rádio... Pra quem tá no rádio, já começa logo aquecendo de manhã. 9 horas em ponto, o Marcelo Cibaldi tá lá, e aí a gente começa a brincadeira, e a festa continua na TV, com o que você merece. Sabendo que vai ter DJ, 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 DJ. Na realidade, um DJ que foi lançado recentemente, mas vai dar uma explosão aí do que vai acontecer no Kitanda. Nossa, eu já tô na expectativa. Agora é o seguinte... Só pra você ter uma ideia, Vanus. Vamos lá. Você já viu um DJ tocar, mixar vídeo? Vídeo é difícil, nunca tinha visto. Vai ser algo inovador. Vai ser inovador. Você que tá em casa aí, o DJ vai tocar no estúdio do Kitanda Musical. Se ele tocar uma música dos anos 60, você vai assistir aqui o vídeo dos anos 60. Com a música remixada. Nossa, que tudo. Tudo. Não conta, não. É só pra deixar. Não conta mais nada. Agora é o seguinte, vamos reviver pelo menos nós três? Bora. Você disse que ia trazer Colcã e você trouxe, né? Você trouxe Colcã? Não, eu disse que ia trazer Colcã, mas... Você é Ireja? É. Ireja. Não, é Black Box. Black Box? É. Ireja. Ireja, você trouxe o que mais pra gente? Ah, tem uma... Eu trouxe ali um acervo de música internacional, dance music. Agora é aquela... Que não tem, tem, Tecnotronic. Tecnotronic. Procurei Tecnotronic, é o Vitor que tá lá, né? O Vitor. Eu não sei se é o Vitor. Vitor, você... Encontra aí Tecnotronic aí, pra gente relembrar. Eita. Gente, eu no rádio. Essa é muito boa. Como vocês... Lá direto de São João do Piauí. Essa é boa demais, viu? Muito boa. Ô, Manuza, eu vi aí, você falou que começou nos anos 90, né? Você lembra... Não lembra de mim, não, né? Nos anos 90, lembra? Eu lembro de você nos anos 90, passando por lá. Eu fui lá onde você tava, na Mirante. Pô, não tem nada. Não, não quero ter problema. A gente viveu essa época. A Manuza já era... Já era uma potência no rádio nos anos 90. Foi 92, nessa época. 92. E eu, 92, eu fui pra lá. E aí a diretoria lá me botou em 10 horas da noite. Aí eu fiz... Eu arrebentei lá. Fiz um programa, o Tony me botou pra fazer mais aula. Fui rebajando. O Tony era daquele que... Fechava a gente de castigo. Aí ele disse, não, não, vai... Ó, é o seguinte, vai passar uma semana sem falar. Vai ficar lá três meses, lá na M, aí depois a gente volta a conversar. Olha, polpedia, temperão. E essa aí, quem passou pelos anos 80 sabe... E os DJs? O DJ só... Tchum, tchum, na mixa. E nós somos da época de disco vinil. É, você pensa que era fácil? Hoje a galera consegue tudo fácil. Meu Deus, eu lembro... Mastigadinho. Eu lembro quando a gente chegava, era uma hora antes pra pegar os discos, né? Nossa, aí você colocava... Você colocava um vinil aqui, tinha outro vinil aqui, ó, pra vocês que são jovens, se liga. Era antes de terminar, já tava ajeitando. E pra ir pro banheiro? É. Jamais. Vai logo antes pra não começar. Mas eu tinha uma dica, viu? Pra ir pro banheiro eu botava Guns N' Roses. Aquela música bem longa. Na memory, 12 minutos. Dá rápido tempo pra fazer um bocado de coisa. Já toda remixada lá. Interessante que você colocava lá. E outra. Não tinha que dar vacilo no ar, não. Aquele... Nem pensar. Não, não dava. Você colocava... E a gente conseguia remixar pra poder soltar a próxima música. E tinha mais, tinha as cartucheiras. Você colocava aqui, você colocava aqui a música. Aí você ainda tinha que pegar a cartucheira e colocar pro comercial entrar. Tinha que esperar terminar e colocava outro. Carimbo. Tudo era na cartucheira. Não era assim. O comercial era desse tamanho aqui de cartucheira. Cheio de cartucheira e você tirava uma e colocava outra. E tinha que colocar a música. As pessoas precisam saber que a nossa época foi uma época que não foi fácil, mas foi maravilhosa. Por isso que os melhores profissionais hoje que você vê no mercado é daquele tempo lá. É uma verdadeira quipana. Aqui pra nós, né? Não é puxando sardinha não, mas porque a aula foi maior. Verdade. E mais, a gente tinha que saber quem eram os intérpretes, tínhamos que saber produtor, o ano. Era uma verdadeira novela. Era uma dificuldade pra tudo isso aí. Aí, Ivanuz, amanhã eu vou trazer alguns quadros do rádio que deu super certo. Muito bom. E criei dois quadros novos pra TV. Eita, tem muita coisa vindo por aí, né? Um vai ser o bate-papo com o Siba, né? Todo sábado eu vou bater um papo com uma pessoa que a pessoa do outro lado, nosso telespectador, vai amar. Vai ser papo interessante, né? Muito legal. Revivendo a época. É. Nós vamos bater muito papo referente a isso aí. Pra deixar a vida... Eu costumo dizer que eu vou... Eu faço um programa pra deixar a vida da pessoa que tá do outro lado aí mais feliz. É o que todo mundo tá precisando, né? Na verdade, as pessoas já estão classificando o sistema de comunicação como o sistema que alegra a vida das pessoas que estão mais ou menos. É um sistema... É por isso que você tem que se ligar, 9.1. 9.1, por lá... Não, não... E eu... Eu... Sabe que eu também não sou todo bonzinho, não, né? Não, né? Quando eu vou pro internado comercial, aí eu mostro minhas garras. É mesmo? Aí o pessoal fica com medo. Eu digo, rapaz, pô, não vou nem mexer nisso aqui, não. Eu digo... Então, pronto. Vamos fazer o seguinte? Vou te deixar aqui sozinho, comandando aqui, tá? E você vai agora chamar o que rola amanhã com o Sibaldi. Pronto. Bora lá. Vai lá, Sibaldi. Senhoras e senhores, ó, pra você aí que tá com o Bom Dia News aí, toda a audiência da Vandosa Coelho, eu sou o Marcelo Sibaldi, ó, eu sou o dono dessa quitanda aqui, a mais famosa do planeta. Amanhã no Sistema Dia de Comunicação, canal 9.1, às 11 da manhã, vamos ter música ao vivo, DJ internacional e muita coisa boa aí que vai rolar amanhã, às 11 da manhã, canal 9.1, te aguardo, viu? Quintanda Musical. Computantes, Quitanda Musical e Marcelo Sibaldi. Cadê a nossa vinhetinha? Sextou. O grupo Dia de Comunicação traz mais um presentão pra você, quitanda musical na TV, rádio e TV pra ficar mais próximo de você. Aguarde em breve aqui no canal 9.1 da sua TV, o dia. Fique ligado com o Marcelo Sibaldi. Muito bom, uma programação pra você assistir com a família. Chama papai, mamãe, bora deixar o celular um pouquinho de lado e começa a conversar. Vamos criar uma comunicação inteligente, onde você vai passar duas horas assistindo um programa muito gostoso e revivendo com o seu pai, sua mãe reviveu e que você adora viver agora. É verdade, muito bom.